O Santos vinha tomando um gol atrás do outro e o Santos não fazia. Com a escalação que você fez com a mudança de paradigma no clube, o Santos passou a atacar. Em três jogos fez oito gols e tomou três. Quer dizer, é diferente. O Santos não virava um jogo. Quando tomava um gol, se perdia todo. Então você viu que o Santos virou contra o Bahia, jogando fora de casa na estreia do Sene, estádio lotado, tudo contra o Santos. O Santos virou contra o Palmeiras. Eu até te pergunto, se acaba o primeiro tempo 1x0 para o Palmeiras, o que fazer naquele momento, Marcelo? É dar confiança para os jogadores. O que eu falei no intervalo era o mesmo 1x1 que eu falaria se estivesse perdendo. Nosso time estava vendo que dava para jogar, chegava 1x2, se defendia bem. O que eu falei para eles foi o seguinte, vocês têm que acreditar que dá para a gente ganhar o jogo. Está aí, nós temos que diminuir mais o espaço. Nós estamos chegando para marcar, mas não estamos chegando como nós trabalhamos. Tem que chegar firme para chegar, deixar os caras de costas para o nosso gol. Deixa os caras olhando para o campo deles. Nosso meio de campo bateu 3x3, porque o Palmeiras joga entre aspas 4x3, mas a gente sabe que ele libera o Maicon, vem o Piqueires para fazer a linha de 3, ele joga dois espetados lá em cima. Minha preocupação foi segurar o Braga e o Kevson na linha de 5 e os três do meio que fizeram o balanço certinho, o Nonato, o Gianluca e o Rincon, que dificultou muito o Palmeiras. Lógico que o Palmeiras vai ter chance de gol. Isso tudo foi falado no dia a dia de treino. A gente tem que saber que vai sofrer, mas ao mesmo tempo ir lá e... É para criar, né? E criar também como criamos e conseguimos a vitória, entendeu? A gente tem que saber que vai sofrer, entendeu?